A CIDADE NO BRASIL 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 Enquanto tu, vais lá fora. Eu vou lá acima, agarro por trás, tu tentas falar com ela, e depois eu agarro, ok? Mas achas que isso vai dar certo? Eu... eu assim? Neste estado, toda suja. Cala-te. E vai. O que é que fazes aí, neste estado plurável? Olha quem fala. Isto... Isto é o meu novo look. E isto... é o meu look, antes de morrer. Ah! Argue-me! Pronto, pronto, pronto. Está tudo bem. Pronto, pronto. Está bem, está bem. Anda. Pronto. Pronto. Eu quero morrer. Deixa eu morrer. Já está? Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.